Vamos voltar aos iniciantes, ok? Você então tem lá agora a sua iluminação, não ligue ainda, primeiro adquira as plantas. Quais são as plantas, Kleber, que eu posso usar? Veja, se você tem um aquário com cascalho no fundo, eu não colocaria ainda plantas para plantar na terra. Plantas que precisam de um substrato, de um cascalho. O que é o substrato? O cascalho é um tipo de substrato. Existem substratos inetes, ou seja, substratos que não alteram em nada a química da água do seu aquário. Existem os substratos férteis, eles servem para quê? Para dar nutrição para as plantas, que você pode fazer isso com o substrato fértil ou ainda com fertilizantes líquidos, enfim. Mas vamos supor que você não tenha o cascalho, o tal do substrato. Que tipo de planta você pode ter? Está com papel? Está com uma caneta aí? Está com um bloquinho de notas abertos? Coloca aí, gente. Anúbias. Todos os tipos de anúbias. Anúbia nana, anúbia nana peti, anúbia cofifolia. Tanto faz. Anúbias. Anúbia nonciolata. Ah, mas é muito grande. Nós não estamos falando de aquapaisagismo, estamos falando de aquário plantado. Anúbia. O que são as anúbias? Anúbias. Anúbias. Guilherme, coloca para a gente aí imagens de anúbias nanas. Fazendo favor. Anúbias são plantas epífetas. Que isso? São plantas que não precisam ir em substrato. Aliás, as anúbias são também plantas de rizoma. Rizomas não devem ser enterrados. Kleber, o que é rizoma? Hum, deixa eu ver como é que eu faço para explicar isso para você. Tive uma ideia. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou virar a câmera. Eu consigo? Pronto. Vamos lá. Essa aqui, gente, é a manúbia. Ok? É uma planta de rizoma. O que é rizoma? Rizoma, tem uma raiz bem na frente. Deixa eu ver se... Rizoma é o caule da planta. Aqui, ó. O caule da planta. É da onde saem as folhas. Olha lá. Tá? Vamos... É esse caulezinho. Deixa eu ver se eu... Se eu consigo mostrar com o meu dedo na frente. Cadê meu dedo? Ah, tá aqui. Não, muito grande. Aqui. Esse caulezinho aqui. Tá? Esse daí é o caule da planta. É o rizoma. Ele não é um caule. É de onde saem as folhas pra cima e pra baixo as raízes. Espera aí que eu vou tirar essa raiz daí. Pronto. Tirando. Pronto. Agora você consegue ver melhor. Deixa eu parar bem o celular aqui. Tá aí, ó, gente. Essa é uma anúbia nana. Tá bom? Ah, Kleber. Tem diferença da anúbia nana para a anúbia nana Petit? Gente, é a mesma espécie, mas é uma variação, tá? Pra Petit ficar menor, ó. Esse é o tamanho da folha da anúbia nana. Esse é o tamanho da nana Petit. Olha que bizarro a diferença de tamanho. Ela é quase dez vezes menor. Aqui, ó. Uma folha de anúbia nana. Olha que linda essa imagem. E lá, ó. Anúbia nana Petit, tá? São plantas de rizoma. Rizoma nada mais é do que esse cabinho que você está vendo aqui, ó. Da onde saem raízes e folhas. Vamos voltar então aqui pra nossa live. Quer dizer, vamos voltar. Eu já estamos na live, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então o que acontece? Plantas de rizoma. Vamos prender aqui no suporte. Aê. As plantas de rizoma, gente, elas são plantas epífitas. Ou seja, elas não precisam de substrato. Elas vão se adesivar em superfícies. Por exemplo, as bromélias são plantas epífitas. Elas ficam adesivadas na superfície das árvores, daqueles chachinhas artificiais feitas de fibra de coco, ou antigamente de chachim mesmo, né? Algumas salombaias. Enfim, plantas que não precisam de terra. Né? A orquídea. A orquídea, ela vai se adesivando nas árvores. E aí ela fica ali mesmo. Ela só precisa de um tronquinho, uma árvore, alguma coisa, e as raízes delas se prendem. Isso são plantas epífitas. As plantas de rizoma são plantas epífitas. Então, ah, eu quero ter um aquário plantado. Ótimo. Então vamos pegar o caso do Gilberto aí, o Gilberto Muniz. Cara, compra um monte de anubia nana. Não precisa ser peti não, a peti é mais cara, tá bom? Mas compra um monte de anubia nana. Ah, qual mais? Compra também musgo de java, ok? Mas, é claro, não adianta só você colocar essas plantas e jogar lá. Se você só jogar lá, não vai fazer muito sentido. Você precisa deixar elas bonitinhas no local e tal, por uma questão de estética mesmo, tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto